e olha só meus amigos para vocês todos aí um bom dia aqui tá vendo esse vídeo aqui ó aqui com um cacho aqui ó de banana prata tá muito lindo aqui ó na porta da minha casa aqui tá e a minha casa aqui tem a torcida que eu plantei uma muda e através de uma muda já teria aqui já vários cachos de banana tem mais dois aqui ó e ela já começou a amadurecer deixando amadurecer aqui no próprio pé aqui esse eu não cortei antes ó já tá lá a banana madura ali ó e tem mais esse aqui e que tá aqui também ó de prata esse é maior um pouco do que esse aqui e também tá saindo mais um aqui ó que isso aqui é banana nanica tá e chama de quebra-caixa porque ele cresce muito né fica muito pesado o cacho aí ele termina quebrando né se você não escorar aqui eu escurei ó botei uma madeira para escorar ali ó essa aqui é uma muda de banana maçã ó ela tá linda também a banana maçã tá desenvolvendo bem tá crescendo e tem mais uma muda aqui ó de banana nanica ó também tá linda ó tá crescendo bem bonita com a folha bem verde bem viçosa e esse aqui ó saiu essa semana né o pendão né dele ó tá e tá bem lindo ó tá uns cacho ó ó não sei se dá para ver aí por causa do sol legal mas ó tá lindo viu a coisa mais linda e o pé tá bem grosso quando o pé tá assim grosso da banana né é prova que vai dar um cacho bem grande né bem grande e bem pesado quando dá um pé fino da banana nanica o cacho sempre é um pouco pequeno porque é coisa da natureza né já é tudo já né Deus é tudo perfeito então se o pé ele é grosso tá então ele suporta um cacho maior e mais pesado quando o pé mais fino então a bandeira já sente e ela coloca um cacho menor né não bota um cacho tão grande porque não vai suportar o peso né mesmo assim ainda eu escoro tá para não quebrar aqui se não escorar ele quebra daqui mais ou menos aí uns dois meses vai estar abandonando bem maior e faz de engrossamento né ela vai engrossando então ela fica bem grossa que chega a rachar a banana no meio ela fica como essa rachando a casca aí ó tá bem bonito e aí esse daqui eu vou cortar agora ela tá lindo já começou a madurecer no pé ali tá bem bonita a banana engrossou muito ó tá bem grossinha a banana ó esse aqui é o ponto ideal quando ela começa a madurecer já tá no ponto de cortar e para quem não me conhece meu nome é do marcelo fala aqui de marcelo laguas tá e vou mostrar aqui a você que é possível você plantar um pequeno espaço tá uma mudança de bananeira e você tá tendo êxito tá colhendo aí vários cachos né durante aí o longo de vários anos né a cada oito ou nove meses no marco você tá colhendo um caixa tá bom em um pequeno espaço não precisa muito não precisa de um sítio para você plantar você colher tá um caixa de banana tá bom aqui é um pequeno vídeo para mostrar você que é possível e para cortar aqui pessoal é bem fácil não tem segredo é bem simples certo e aqui tem passando um fio aqui de interna daqui do rapaz tipo baixo não sei se tá funcionando esse fio aqui mas eu vou dar um pequeno corte ele bem aqui assim ó Pai 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 Olha Pão tá bonito A banda toda madura Bonita Aqui pessoal Vamos pegar a banana aqui Eu cortei aqui assim pela metade Ficou só um pouquinho ali assim Bem pequeno Aí aqui eu já aproveito pra fazer uma limpeza No pé Tem folha seca que tá caindo Aí a gente já vai tirando aqui Aqui ó É muito fácil cuidar de bananeira Muito simples Só Você agua todos os dias Você bota uma água Tanto Prata como Mananica Você tá aguando Colocando água Que ela vai Desenvolvendo Quando ela tá sem água Também ela desenvolve Porque a banana Ela já tem água Por ela mesmo tá No tronco dela já tem água Quando você corta ela Ela sai água Então só por aqui né Ela já consegue se manter Com a própria água dela Ela se mantém Mas se você botar mais água Todos os dias tá aguando Não precisa você encharcar muito a terra né Porque senão ela vai Se for um canto que a terra não Ela não filtre né A água Ela não né Escoa a água Ela fica empossada Ela acaba apodrecendo tá A raiz da bananeira né E ela não dá nada Ela morre né Apodrece e morre Tá Então você cuidar direitinho Bota água todos os dias né Pouca água Tá sempre regando Ela vai crescer Vai crescer melhor Mais saudável né Vai dar um cacho melhor E mais bonito Eu falo isso por experiência própria né Eu planto aqui em casa Já tenho mais ou menos uns 5 anos Que eu planto aqui em casa né Lá no quintal Já colhi vários cachos De banana prata Nanica Aqui fora também Eu colhi esse aqui Eu acho que ia ser o Se eu não me engano Acho que é o quinto cacho aqui Aqui fora Ou é o quinto Ou é o quarto já Tá Aí tem mais outro Como eu chego a vocês Tem mais um ali E daqui mais uns dias né Essa muda aqui Ela vai crescer mais um pouco Aí ela vai dar mais um cacho O outro petal ali também Vai dar mais um cacho E fica sempre assim tá Nunca se acaba É um ciclo que nunca se acaba Você corta um cacho E depois vem outro tá Sempre vai vindo um cacho Um após o outro Aí o período de você colher No máximo No máximo 9 meses Você colhe tá Um cacho de banana Quando ele sair o pendão Você conta aí Pra frente 6 meses Digamos assim 6, 7 meses Aí você já corta né Ou você corta assim Como eu cortei a minha Ó Tá ó Olha aqui ó Tá linda Pensa na banana docinha Essa banana aí viu É boa viu Muito boa Banda na prata Ó Você vem aí ó Tá sem remédio nada Sem agrotóxico ó Natural tá E o melhor né Que é natural Certo Aqui não tem nada de né Agrotóxico Que o pessoal bota aí Pra proteger a planta né A fruta né E faz isso com que danifique né A a a Você compra um fruto bonito né No mercado mais né Cheio de remédio Infelizmente hein Aqui é natural tá Aí é só manter a limpeza E tá sempre fazendo isso né Aguando, regando Que dá certo Ó pessoal Tô aqui limpando né Os pés né Tirando a folha morta E eu falei a vocês né É cortando um cacho aí no outro né Eu falei a vocês Não foi agora a pouco Aí eu tô aqui limpando Eu vi ali agora Acabei de ver né Fiz uma surpresa Vou mostrar aqui a vocês Ó no caso é esse pé aqui ó Esse aqui Esse pé aqui Tem essa muda aqui Tá Que foi dele aqui ó Tem essa muda aqui Certo Tem mais uns aqui ó Então eu vi agora ali ó Ele tava bem escondidinho ó Ó Dá pra vocês verem lá Deixa eu ver aqui Dar um zoom aqui ó Pra vocês verem Aqui já tá querendo chover já ó Ó lá Tá vendo aí Então aí ó É mais um cacho tá Isso aí é o pendão Que vai sair já Tá Aí é mais um cacho Que vai soltar aqui Mais pra frente né Então eu cortei esse cacho aqui agora Tá Então daqui a um máximo Estourando aí oito meses Tá no máximo nove Até às vezes até menos Depende muito do cacho da banana Se for pequeno Nesse aqui ó Tá Vocês podem ver aí ó Cortei esse aqui agora Então daqui mais um tempo né Fora esse aqui Que ainda vai tá em fase de engrossamento Tá engrossando tá Ele não tá bom ainda De cortar Esse aqui ó Que ele tá fino tá Ó Ó A banana tá fina ainda Então ela engrossa muito ainda Tá Pra ficar igual essa daqui ó Certo Uma banana bem grossa né Bem vissosa e bonita Então eu vou cortar esse aqui Daqui mais uns dias Daqui uns Mais ou menos um mês aí Um mês e pouco né Por aí Eu gosto de deixar ela engrossar bastante E aquele lá vai tá já em fase né De De Formação de banana já né Daqui mais ou menos uma semana Esse pneu ele vira Ele cai E começa né A soltar os cachos né Começa a botar os cachos Os cachinhos Aí depois de um período de mais ou menos 15 20 dias né Já saiu todo o cacho né Todinho né Aspeca todinha da banana Aí eu vou lá e corto o coração dela né Da bananeira né Que fica o coraçãozinho embaixo tá O umbigo né Aí eu corto Fazendo isso A banana ela engrossa mais Você pode ver ó E ali não tem o coração tá E esse aqui também não tem o coração Porque ela tinha cortado Fica aqui na parte de baixo ó tá Então fazendo isso A banana ela engrossa mais Porque esse coração da bananeira Ele suga tá O nutriente do cacho tá Das palmas ó Então você cortando ele Não pode cortar no início Assim que sai Tem que deixar Formar todas as pencas da banana Passar um período de Mais ou menos um mês tá Depois você vai E você corta o coração E daí por diante ela vai só engrossando tá Tudo que vier do solo De nutriente da terra né Pra o pé da banana Vai só né Favorecer o cacho tá Vai só engrossar o cacho Acabei de ver lá ó Não tem nem visto Eu limpando aqui né As folhas ó tá Aqui a folha seca ó A gente vai aqui passando o sacão aqui ó Cortando tudinho aqui tá Tirando tudinho assim ó Bonitinho ó Ficou nessa altura aqui ó tá Não corta lá embaixo do tronco Por que? Deixou uma altura de um metro e pouco Pra cinco metro e meio tá Porque esse tronco aqui ó Como ele tem água tá E nutriente também ainda Ele vai continuar alimentando tá Todas as muras ao redor Tanto essa aqui que tem um cacho ali né Como aquela de lá Ele vai continuar alimentando tá Essa aqui também ó tá Que é filho dele aqui ó Filho desse tá Aqui é uma filha E essa aqui é uma neta tá Então a gente vai deixando aqui ó Uma filha e uma neta E humildinho assim ó A gente vai tá Sempre ó Vai raliando assim ó A gente chega aqui com o facão ó E corta ele tá Corta assim ó Faz um buraco no meio assim Pra poder não tá Tanta muda Porque ela vai sempre tá Roubando né Fica disputando né O nutriente da terra né Na verdade né Disputa né É... Fica pouca né Pouca energia né Pouco nutriente pra tanta planta Então assim Deixa uma filha e uma neta tá Cortei a mãe Vai crescer aqui a filha Tá juntamente com a neta E vai soltar mais na frente Mais mudas E eu vou tá aproveitando Aqui Vou desbaixando Deixando só as melhores Tá bom É bem simples E teve pessoal Mais uma surpresa aqui ó Eu vim botar aqui uma folha de banana Pra galinha Ela gosta muito tá E teve mais uma surpresinha aqui ó Tava botando um ovo ó Quando eu cheguei aqui na janela Ela pulou e o ovo desceu Aqui ó ó Acabou de botar ovo aqui ó Ó Acabou de botar Tá quentinho Olha o tamanho do ovo ó Bem bonito né Essa galinha Ela tá aqui no quintal Eu amarrei ela ali ó Com o pezinho ali Porque os galos São os cinco galos Pra mim era só Quatro né E duas galinhas Mas não é São tudo macho Então fica Pensa numa briga Pra eles tudinho aqui Com essa galinha aqui Bateram nela Filho ela todinha na cabeça Ela tava toda ferida Aí eu peguei ela Separei ela Amarrei ela pelo pezinho aqui Bem folgadinho Tá não tá apertado né E ela vai comendo aqui ó Pra se recuperar né E não vou mais botar ela junto com os galos Não vou botar mais Ó Botou agora Tinha que tá quentinho o ovo ó Acabou de botar Coisa mais linda Todos os dias ela bota o ovo Todos os dias Aí como aqui eu tenho aqui Umas plantinhas aqui no quintal ó Ela já comeu tudo ali ó Comeu tudo aí eu amarrei ela pelo pezinho ó Tá bem folgadinho aqui ó Não tá apertado ó Tá renda Tá bem folgado Um espaço bom pra ela andar aqui Beber água E aqui tá os galos ó Tá renda A da bichão danada bonita São cinco ó Ó Vou ter uma folhinha de banana pra eles agora Eles gostam Vai comendo ó lá A renda tá comendo Ó Come tudo ó Aí eu boto ração Eu boto Folha de bananeira Boto resto de comida E eles comem tudo ó Tão lindo Aí você imagina hein Tanto galo pra uma galinha só É Corte ela tá toda ferida pra aqui ó Olha Puxado dela Aí eu separei ela Vou botar a marrinha Vou deixar ela botar só o ovo agora Né Botando o ovo pra mim aqui Tá tudo certo E tá aqui ó Tá renda aí Aqui pessoal tá É um processo bem simples Você tirar aqui as formas da banana Tá certo Você vem com uma faquinha de serra ó Muito fácil de fazer Você vem aqui nessa parte aqui ó Do gombo aqui da banana Você vai aqui fazendo assim ó Ele vai ó Vai tirando aqui ó Aí você faz isso aqui ó Tá ó Certo ó Certo ó Bem simples de fazer hein Muito fácil Palminha aqui linda de banana Banana madura Tá chique demais Muito fácil Fez isso aqui ó Ó Passou aqui a faquinha de um lado Do outro ó Aí você vai desbaixando aqui ó A palma Mais um aqui ó Também tá bem bonita Ó Coisa chique ó Linda demais Então tá aqui pessoal ó Fica aqui ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete palmas de banana tá Esse foi um cacho não tão grande Já colhi aqui cacho aqui na porta de casa Com onze palmas de banana Onze com doze Eu tenho um vídeo no canal mostrando tá Os cachos anteriores Que eu cortei aqui na porta de casa Certo? Aqui ficou só ó Só o A parte do Bambom aqui né Do cacho ó Tá? Então É isso Certo? É muito simples de você tá fazendo É só ter cuidado né E Quando você plantar Tá cuidando sempre né Com carinho Com amor Que tudo dá certo E vocês viram lá né Eu fui botar uma folha da banana Pra galinha comer hein Ela gosta muito da folha da banana E quando eu vi lá Ela tava botando ovo Aí eu atrapalhei a bichinha Quando ela tava botando Ela me viu Teve um susto com o ovo só embolando O outro tá embolando né Eita que resenha Mas tá lá o ovo tá Ficou Tá legal Rachou assim um pouquinho Mas dá pra aproveitar ele Não quebrou não Tá certo? E é isso aí Você fazendo Como você colher Alguma coisa né Criar uma galinha Pra ter uma carne Né Ter um ovo da galinha Tá? Você plantar uma muda de banana Você plantar Tomate Tá? Uma cebola O que é que você consegue plantar Aí você colher Tá? Pra você não tá tendo que comprar tudo né Você produzir alguma coisa Mesmo que seja pouquinho Tá? Em um pequeno espaço Colocando amor e carinho tá? O resto Deus faz Tá certo? E é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus pessoal E até o próximo vídeo Valeu